Café Central. Aqui, o café é servido com sabor à informação. Café Central. E nada que não tem vindo de dizer ao longo desse pelo manhã, nesse Bom Dia Cabo Verde, hoje não tem estado a conversa. A coordenadora de programa Ano de Saúde Mental 2024 tem como lema Saúde Mental Prioridade e Compromisso de Todos. Ele está a chamar a atenção para um forte consciência social sobre essa problemática. Manojo está, então, coordenadora desse projeto, do programa. Doutora Cristi Wano, bom dia. Obrigado pela disponibilidade. A instituição de Manojo Lina, esse café central, para não partilhar, Manojo Ouvinte, que as linhas gerais, ele é um programa bastante extenso, não tem-te a falar de um ano inteiro, de muitas atividades, mas não tem-te a falar de um ano inteiro, de muitas atividades, mas não tem-te a falar de um ano essencial. Um me ouvir ontem, doutora Cristi, te dizer que, bom, finalmente, saúde mental, mas isso não é apenas na Cabo Verde, a nível global hoje, ele está, digamos, na agenda das prioridades de governos e de autoridades sanitárias de todo o mundo. Lina Cabo Verde, saúde mental, portanto, já de HCVs, ele está na agenda das prioridades, é desta vez? É desta vez. Bom dia, Sr. Jornalista, bom dia aos ouvintes lá de casa. É um prazer estar aqui para falar de saúde mental, não é? Aliás, deixa-me ver na portuguesa, ou na crioulo, não é? Na crioulo, sim. Para não poder desganar mais pessoas. É um prazer estar ali de falar de um tema que é importantíssimo, mas que, durante vários anos, foi considerado sempre o parente pobre da saúde. Mas, principalmente, depois da Covid, houve um aumento exponencial de casos de transtornos mentais na todo o mundo, inclusive, o último relatório de saúde mental da OMS, que foi o maior relatório feito neste século, demonstrou que houve um aumento de 25% de casos de transtornos mentais em todo o mundo, depois da Covid-19. E, Cabo Verde, também, que vigia a regra. Nós também, no Cabapa, ter esse aumento de pessoas que procuram ajuda nos serviços de saúde, por causa de transtornos psicológicos, emocionais. Então, nada mais urgente do que pôr saúde mental na agenda pública. E tomar atenção, realmente, para esse tema, porque é um tema que é importante, não é? Não há saúde sem saúde mental. E, nessa fase, não tem que, realmente, pôr-lo na holofote, não tem que, realmente, pôr-lo como prioridade nesse momento. Mas, Cabo Verde, te guiar apenas paqueres dados de OMS, portanto, um aumento de 25% ao nível de, digamos, de doenças e de perturbações mentais, ou não tem estudos, também, sobre a nossa realidade? Notei um estudo feito, também, PNSP, que demonstra que houve, realmente, que tem uma incidência de doenças de fórum mental nos últimos anos. Sempre notei alguma carência de estudos na Cabo Verde, não é? Mas, normalmente, os estudos da OMS estão mostrando hoje o caminho, e, tendencialmente, quase todos os países te seguem aquela mesma tendência. Mas, também, como técnicos na área de saúde, não te reparar, não te conseguir perceber, que te tens aumento de demanda para, na cuidados, não é? Te procurar cuidados. Então, não te conseguir olhar que, realmente, tem essa tendência, igualmente, a tendência mundial. Esse programa tem, como lema, saúde mental, prioridade e compromisso de todos. Minha pergunta é se, neste momento, Cabo Verdeano já está consciencializado de que, de facto, tem que procurar unidades, estruturas de saúde, quando, efetivamente, isto tem indícios, sinais, de que alguma coisa que te abadrete, ao nível, digamos, psiquiátrico ou psicológico, sim. Ainda há um grande trabalho a ser feito, não é? Não tem que trabalhar no sentido de levar pessoas. Ainda tem algum estigma também, algum preconceito, porque, quando vou-te dizer, vou-te estar a consultar um psicólogo e dizer, ai, 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 alguma coisa que... Exatamente, alguma coisa, psiquiatra, pior ainda, não é? Pior, claro, e já vou-te completamente doidinho, não é? Doido, sim. Então, é preciso desmistificar todos esses preconceitos e estigmas. Ainda há um trabalho longo para fazer e o programa de saúde mental deste ano tem esse objetivo também, que é, exatamente, promover campanhas de conscientização em relação à saúde mental e aumentar a literacia em saúde mental, não é? O que é que isso significa? É que pessoas têm que conseguir ter mais conhecimento sobre saúde mental, no sentido de conseguir reconhecer sintomas e sinais, fazer a gestão desses sintomas e desses sinais e procurar ajuda. Isso que é aumentar a literacia e não mexer disso. Mas, caros Santos, eu queria deixar um sublinho ali, que ao longo dos anos tem havido melhoria, sim. Ao longo dos anos não tem vindo ter um aumento de procura em todas as camadas sociais, não é? Várias idades, profissões, de todas as zonas, de todas as ilhas, não tem reparado que as pessoas hoje em dia têm mais consciência e têm mais noção de onde é que eles podem procurar ajuda. E isso é muito bom, não é? Tem tido-se essa mudança, tem tido-se aumento de consciência, mas é preciso trabalhar mais. E, mana, você e a opinião, porquê que, digamos, a escala global, mas não poder também põe a incidência ali na Cabo Verde, porquê que não tem esse aumento, digamos, de problemas de fórum psicológico, essa pandemia bem agravada, onde a gente fica no desemprego, e a gente fica com finote também, sobretudo crianças, adolescentes que sofrem um bocado com isso, e algumas razões para não ter esse aumento, digamos, de casos de doença mental. Sim, Covid traz inúmeros desafios, não é? O fato de pessoas estarem com finote, o medo, o pânico que se instalou também. Toda essa incerteza, nem pouca saber o que está acontecendo. Os seres humanos, que até ali dá muito bem que incertezas, ele te gera ansiedade, ele te gera pânico, o fato de, por exemplo, pessoas que tinham, os que tinham problemas de cálculo agravar, porque se ficar na casa houve mais consumo, houve pessoas que não tinham... Mas isso é curioso, porque como teve proibições, que foi de cretode, que as bares e fechode, restaurantes e tudo fechode, mas teve gente que está a comprar essas babidinhas para beber na casa. Exato, houve um aumento de consumo doméstico. Teve, às vezes, aumento. E até pessoas que tinham problemas com álcool, passaram-te a ter. Adolescentes e crianças também sofrem de cheio, por questão da confinação, principalmente adolescentes, que é um fase que é muito sensível, um fase que adolescentes gostam de ser, e tem até mesmo esse... Pronto, ele é... É de ser de natureza, de sair da idade, de sair daquele que faz esta área. De convivência, de estar de uma parte, então ele é importante. Embora isto tente a suprir isso através de contactos, através de aqui as plataformas... De plataformas, mas que de forma nenhuma que até substituir a convivência presencial, e mesmo esse aumento de convívio a nível de plataformas, muito acreditar também que ele teve um impacto na saúde mental, dos adolescentes, das crianças e de todos. Então, por isso é que não tive esse aumento a nível mundial de transtornos, e é um aumento que é exponencial, e mais de 25%. Exato. E maneira que a doutora Cristi Toiapa, esse aumento, parece-me, bom, nunca tenho dados, mas pelo menos a percepção de que têm surgido mais casos de suicídio do que é habitual, noutras alturas. O que é que está te levando a isso? Bom, não tem um grave problema de álcool na sociedade cabo-verdiana, é preciso que se diga, e a gente tem que bem trabalhar a fundo, porque álcool na sociedade cabo-verdiana tem que trazer diversos desafios, né? Suicídio, muitas vezes, pode estar ligado ao consumo de álcool, pode estar ligado à depressão, à ansiedade, que lá está. Houve esse aumento dos transtornos, então, logo, tem que ter aumento de suicídio também, porque mais de 90% dos suicídios estão ligados com transtornos mentais, né? Então, quando não tem esse aumento de transtornos nas sociedades, aumento de consumo de álcool, é fatores precipitantes, né? Que te levam a um maior número de suicídios. Isso pode ser essa explicação ali, sim. Nunca tem dados científicos, né? Mas como técnico de saúde mental, bota, consegui perceber que há uma ligação estreita entre estes transtornos que têm vindo a aumentar e o suicídio. Mas em relação ao suicídio, por exemplo, nessa faixa etária mais bocha, de adolescentes, jovens ainda, que, digamos, na flor de idade, e de começar ainda, e não têm noticiado alguns casos, o que é que pode elevar, digamos, a esse aumento? Tu nunca te dizer porque nunca tem dado, mas pelo menos não têm noticiado alguns casos de crianças e jovens e adolescentes que te suicidaram. E tem havido muitas tentativas também, né? Para além dos que te serem efetivados, não tem de ser tentativas, principalmente na camada jovem. E o que é que isso quer dizer? Realmente não tem vários desafios nesse momento. Por exemplo, não tem hoje em dia pais que, por diversos motivos, que a te conseguir acompanhar seus filhos no dia-a-dia, né? Para estar de presente, para bater aqui os sinais, para conseguir acompanhar a nível escolar, a nível de todos os vertentes da vida de seus filhos. Então, muitas vezes, um filho pode estar em depressão, outro passar por crises de ansiedade e pânico, e seus pais, pais encarregados de educação, né? Famílias que estão atentos aos sinais. Até porque a tendência de adolescentes é fechar na quarto, né? É fechar na quarto, sim. Há horas e horas fechadas. E muitas vezes, há pais e famílias que valorizam isso, que dão atenção. Por isso que é importante aumentar as literacias em saúde mental, né? Para as pessoas poderem perceber os sinais. Isso é que é realmente importante, nesse momento, é levar as pessoas a perceber o que é a saúde mental, quais são os transtornos psicológicos, e quais são os principais sinais e sintomas, para não poder também ajudar quem está na nosa lado, para não reconhecer para nós mesmos, e também ajudar as pessoas que estão a nos volta. É muito importante. Muito bem. Não está voltando a essa campanha, programa agora que foi lançado, ou pelo menos divulgado, mas ele foi anunciado já há algum tempo. Em traços gerais, que atividades, que ações é que poderiam ser desenvolvidas ao longo desse ano? O programa de saúde mental tem um foco muito grande nas famílias, principalmente, né? Trabalhar as famílias, trabalhar as comunidades, exatamente, empoderá-los, né? Para ter conhecimento sobre saúde mental, para saber onde é que eles têm contra-ajuda, para ter acesso a cuidados, né? Então, não sinalizar famílias e comunidades como nosso principal público-alvo, né? Mas também o programa está se centrado nas escolas, não identifica as escolas, educação como um pilar importantíssimo nessa luta, e também o espaço laboral, né? O trabalho, né? Porque não tem vindo de anotar que o trabalho também, muitas vezes, se ele for, que tiver um ambiente são, né? Ele te levar também a transtornos psicológicos, então é importante não trabalhar de uma forma positiva. Já não tem alguns casos de burnout na Cabo Verde? Ou ainda não te deixar que ele é mania de alguém que... Não, 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 não tem ele mesmo, e ele tem tendência a aumentar, né? Então, não tem casos de assédio moral, de trabalho, não tem vários casos que podem levar a fins que nunca te desejar. Então, a ideia do programa é isso, é levar a consciencialização das pessoas, levar uma abordagem positiva também do que é saúde mental, para não focar só na transtornos, só na doentes mentais, mas sim uma perspectiva mais salutogénica, né? Perspetiva de saúde. O que é que não pode fazer? Para gestor de direito. Portanto, adotar estilos de vida saudáveis. Saudáveis, sim. A ideia do programa é focar mais na questão da salutogénese, não é? Que na saúde pública tem esse conceito, que é a questão da promoção da saúde. Para não que a história sempre focou na doença mental e nos transtornos, mas sim fazer uma campanha de prevenção e promoção de saúde mental nas famílias, nos comunidades, nas escolas, no trabalho, com o setor privado, como todos. Portanto, já não percebeu que esse programa ele é transversal e ele te pretende também ter ali um grande envolvimento, não apenas de família, de comunidades, de empresas. Exatamente. A ideia é exortar todos os intervenientes da sociedade para ter um voo e para trabalhar nesse sentido, né? O programa é levar pessoas, é promover-se multissetorialidade, ou seja, as escolas, o setor privado, as instituições públicas, as instituições religiosas, tudo é espetado, engajado nas lutas e tem, por exemplo, internamente um programa onde é que este lhe dá, este lhe dá trabalhar com a saúde mental. Cada empresa, cada instituição, tem o seu próprio programa, mas com foco na saúde mental. Portanto, é um programa, de facto, ambicioso, mas ele dá pretende envolver tudo de gente e cada um de nós, porque saúde mental está a depender de cada um de nós, de maneira que não cuida, de facto, da parte psíquica, enfim, de nós vida. Mas, naturalmente, a um nível de políticas públicas, o governo tem a tomar coordenação e há investimentos e há meios que têm que ser criados. Não tem tido também algumas reclamações, de pessoas que têm ainda condições, por exemplo, para fazer um consulta num psicólogo, para ir para algum centro que já tenha existido apoio psicológico. Nesse caso, como é que vai ser? Em termos de meios e de condições que o próprio Estado vai criar? Bom, na verdade, Carlos, às vezes o desafio está nas pessoas saberem, né? Para saber onde é que este encontrar os cuidados. Às vezes, ainda não se torna a entrar nessa questão de literacia, muitas vezes as pessoas recorrem sempre aos hospitais para procurar ajuda de qualquer nível de saúde, também de saúde mental. Isto vai diretamente para o hospital, não é para centros de saúde. Exato. E é preciso não trabalhar essa questão de pessoas perceber que a atenção primária, os centros de saúde, está lá para aquela primeira abordagem. Hospitais é para situações de urgência, normalmente. Então, a verdade é que não tem psicólogos em todos os centros de saúde do país. Então, isso já é um ganho, né? É um ganho grande para Cabo Verde porque há uns anos atrás isso não era uma realidade. Nesse momento, não tem psicólogos em todos os centros de saúde, então, e não tem centros de saúde, pronto, com um número razoável perto das comunidades. Então, é importante pessoas saberem que têm. Têm este profissional de saúde nas centros de saúde. Então, quando não tem algum que estão a nível de saúde mental, não deve imediatamente procurar ajuda na atenção primária, nos centros de saúde. Se houver um caso mais grave, o próprio profissional de saúde tem que fazer um encaminhamento para os hospitais, não é? Então, há essa ajuda. Deixa-me só perguntar se nessa campanha também o governo também tem em conta privados, não sabia que já existia alguns assentos. Não tem CAP ali na praia, centro de apoio psicológico, não tem a associação de psicólogos, que agora quer transformar num ordem. A questão é se, dentro, digamos, de filosofia desse programa, ter incluído também a colaboração desses privados, não é? Sim, então, modo de dizer, não quero trabalhar com todos, não quero colaborar com todos, e todos é que têm uma voz a dar na saúde mental, não querer abraçar, não querer estar junto nessa luta, e o programa está disponível para dar apoio ao que for necessário a quem quer trabalhar com saúde mental, não é? E saber também que têm intenção de trabalhar mais meios de comunicação social. Qual é a importância ali de imprensa nessa campanha? Extremamente importante, não é? na programa, porque os meios de comunicação social é que está a disseminar as mensagens, e não querer para as mensagens serem passadas de forma positiva, de forma salutogénica, mas também de forma que ele está conseguindo desganar pessoas, não é? E para isso, os profissionais da comunicação social... Pedagógica, sensacionalismo também. Pedagógica, sensacionalismo, principalmente naquela questão de suicídio, muitas vezes... Mas agora, qual é a opinião da doutora em relação à forma como alguma imprensa, nem toda, nem todo jornalista, nem te abordar, te tratar a questão de suicídio? Suicídio tem sempre essa controvérsia que é assim, é preciso falar dele, não tem que falar dele porque não é falando dele que não te leva a ter mais casos, muito pelo contrário, pessoas têm que sentir a vontade para falar desse assunto, algo que pode ser um tabu, mas há um formato, uma forma de falar pelo que cria sensacionalismo, pelo que cria pânico e, em última escala, trazer mais suicídios. E é nesse sentido ali que não tem que trabalhar com estes atores da comunicação social para poder levar uma mensagem que te trazer malefícios, benefícios, na fim. Portanto, segundo a literatura, é, nesses casos, jornalista que a dever vai muito aos pormenores, sobretudo, de cada forma como... Exato, exato. Como é que aconteceu, como é que foi, pronto, todo o caminho até a pessoa chegar lá, o que é que fez, onde fez, isso normalmente não deve evitar, não deve falar dele, mas de uma forma com menos pormenores possíveis para que instiga pessoas que muitas vezes já te estode naquela ideação suicida. E, portanto, esse jornalista dá-lhe as pormenores de poder, de facto, instigar e levar alguém que tem essa tendência suicida a dizer, ah, boa ideia. Boa ideia, exato. Ora sim, senhora. E quando não te te dá notícia, muitas vezes nunca te pensar nisso, mas já há pessoas que te estode naquele estado de sofrimento, que te estode num estado de entorpecimento, onde é que te aparecer aquela notícia com os pormenores, com o caminho que a pessoa seguiu e a terceiro tipo uma motivação extra para efetivar aquela ideação. Portanto, a dizer, como é que eu nunca tinha pensado nisso, Exato. Então, é preciso pensar nisso. Muito bem, no FLAI, estantes na questão da educação, te vai ser desenvolvido o que é palestras, jornadas de reflexão, de sensibilização. Não tem também alguns casos de professores que te enfrentar também, questões, assim, de forma psicológica, que os próprios sindicatos têm vindo tudo organizar também para dar apoio psicológico. Qual é que a ideia nesse segmento? A ideia é apostar fortemente nesse segmento de educação e engajar todos os intervenientes da comunidade educativa, né? Até que nós também temos uma relação muito estreita com o Ministério de Educação para poder realmente engajar essa comunidade. A ideia é levar palestras, levar ações de sensibilização, sensibilização nas escolas, envolver professores, né? Nesse sentido também de conseguir mostrar, lá está, é importante mostrar a pessoas onde é que estão te cuidados. Muitas vezes têm essa noção e notam onde é que um poder encontrar ajuda se nunca te sentir bem. Então, levar as mensagens de onde é que ajuda, levar as campanhas de sensibilização para crianças desde a escola primária, escolas secundárias, professores, pais e encarregados de educação que também é importante envolver-se nas lutas. Então, a educação tem esse papel ali que é importante, né? Jovens, crianças e jovens e adultos da manhã e se não preparares bem, amanhã, com certeza, não te tem menos desafios no que toca à saúde mental. Doutora Cris, mas já tem algum calendário e alguma programação de atividades ou até acontecer assim de acordo com oportunidades? Sim, não tem uma equipa de coordenação que é multissectorial, né? Basicamente, cada setor também tem um plano que é de seu e nós não te coordenar e não te ajudar a trabalhar esse plano setorial para cada setor atuar nesse campo de atuação, né? Porque cada setor é que sabemos quais são os maiores desafios. Nós, a visão é coordenar todos os setores e também dar subsídios para poder fazer esse plano da melhor forma possível e apoiar na qualquer outra situação que não pode apoiar. Muito bem, mas alguma novidade, algum elemento que a doutora queria destacar em relação a esse programa? Tem que começar a ser executado agora. Sim, para mim o programa é uma novidade, né? O programa é uma oportunidade única de pôr saúde mental na ribalta, deixa-me dizer assim. Isso é algo que não estou excelente e nobre para a saúde mental na comunicação social, não estou a que é só saúde mental que percebeu. Mas é evidente que tem que ter algumas metas, alguns resultados, não é? Sim, também tem, nosso programa tem metas, tem objetivos que no final do ano também fazes monitorização e avaliação e por isso não crê esse engajamento de todos, porque a novidade é já ter o programa, isso já é uma grande novidade. Depois, é abarcar todos, todos os setores para trabalharem nesse sentido, porque antes da zona pessoas não podiam falar disso, não podiam estar focando nisso, mas nunca estava a dar a devida atenção e nunca estava focando na fazer uma programação dentro de tudo nos setores, voltou para a saúde mental, era sempre mais para a saúde física, então a partir desse ano todos vão estar alinhados com a saúde mental e é que é lá que não crê. Portanto, esse é o objetivo desse programa que é lançado agora e também apostado na sensibilização, na mobilização, na consciencialização de Cabo Verdeanos e de cada um de nós para essa questão de saúde mental, portanto, e é uma campanha a nível nacional. Sim, sim, todo o território nacional é de Santo Antão à Brava. A ideia é que todos os Cabo Verdeanos estejam sendo... Mas qual é a maneira que está fazendo digamos esse link com aquelas estruturas? Doutora, tem uma equipa ou é tudo descentralizado? Nós não temos estruturas de saúde em todo o país, então nós temos link com todas as estruturas, com os delegados de saúde, com as estruturas em todos os municípios. Depois, os próprios delegados, as próprias estruturas de fazer esse link também com as comunidades, com outros setores e nós, de uma forma mais de coordenação, nós também coordenar tudo isso através de nós estruturas, dos delegados que trabalham em Camaquijote, instituições e comunidades e sociedade civil e nós nós estamos a fazer essa coordenação nacional. Ela é tipo em cadeia, essa é a nossa ideia para toda a gente poder ser envolvida porque dali do Ministério de Saúde da coordenação de praia nós também conseguir realmente envolver toda a gente. é preciso as pessoas que já torcem a cada município fazer esse link e nós não estamos a coordenar todo o território nacional. Em relação ao parceiro de João Móia que todas as instituições e parceiras de entrar nesse luto, ali na Cabo Verde não tem a ponte, a Associação de Promoção de Saúde Mental também é um parceiro? Sim, também é um parceiro forte, a Fundação Menos Álcool Mais Vida, organismos internacionais, organismos da sociedade civil, associações comunitárias, instituições religiosas também que têm um papel fundamental, enfim, não crê Estote com uma equipa forte, uma equipa multissetorial de conseguir dar respostas nas várias vertentes da sociedade, que a sociedade não é homogénea, é uma sociedade que não tem vários desafios em diversas áreas, então não tem que ter atores para todas as áreas, incluindo a comunicação social. E já não percebeu também que a prevenção e combate ao alcoolismo é um ponto essencial. Sim, é essencial e tudo o que a gente bate fazer a nível de promoção tira prevenir também novos casos, nas escolas, no trabalho, tudo isso para prevenir novos casos de pessoas que têm problemas com o álcool e outras drogas. Muito bem, doutora Cris Tia, o ano, praticamente no final da nossa conversa, está em microfone à sua disposição, se quiser, já lia uma mensagem para tudo quem que tu vim hoje nessa hora, nesse café central. Sim, sim, a minha mensagem é exortar realmente chamar tudo a população para a história de luta de saúde mental, não lembrar sempre que saúde mental é um pilar importantíssimo na nossa bem-estar, não dever percebê-lo como, modo que não vá para um consulta normal, para fazer análise, um consulta de médico, não dever normalizar a ida ao psicólogo, a ida ao psiquiatra, não dever ter uma abordagem mais positiva do que é a saúde mental, para que foca só na questão de doentes mentais, de transtornos mentais, mas sim promover um estilo de vida saudável, boa alimentação, educação física, educação física, atividades físicas, estudo de uma nossa família, é muito importante abrir, falar dos nossos sentimentos, das nossas emoções e sentir que nos é acolhido, então tudo isso é muito importante e não dever ter em mente. Muito bem, doutora Cristi, o ano é coordenador então desse programa 2024, o ano de saúde, saúde mental, prioridade e compromisso de todos, portanto, ele te visa a promoção de uma forte consciência social sobre essa problemática. Obrigado por ter vindo ali, esse bom dia Cabo Verde e para partilhar também manões, linhas de força desse programa de saúde mental. Muito obrigada também pela oportunidade.